PAM 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 PANANANANANANANANANięcy Salve rapaziada, aqui é Razukaio com o denso de Oatari e o jogo Jurassic World estou aqui na isla nublar Jurassic Park, né, a primeira ilha pra desbloquear um personagem aí pra vocês um personagem que eu estava querendo pegar um personagem que eu estava querendo pegar ficou bem game, né, velho Bom, o negócio é o seguinte Explicando, né Bom, primeiro onde é que eu tô aqui Tô na ilha, no Blar Nesse canto superior aqui Nessa ilha aqui, opa Nessa ilha aqui Nesse cantinho superior esquecido por Deus aqui É onde a gente vai encontrar O nosso O nosso personagem pra desbloquear Bom, outra explicação Quando você Quando você libera um personagem Que tá em perigo, um trabalhador em perigo Alguns deles Ficam disponíveis pra você comprar É o caso aqui do nosso amigo Samuel Jackson É, no filme ele é vivido pelo Samuel Jackson É o Ray Arnold Ele custa 125 mil E é muito louco esse personagem Que queria, já tá querendo Né Então esse aqui Se você tentar acessar no menu Simplesmente entrar aqui no menu E tentar comprar ele Você não consegue Ele é igual o nosso amigo Donald Genaro aqui Esse aqui Donald Genaro Ele tá bloqueado Você tem que primeiro salvar ele E aí ele fica disponível pra compra Certo? Vamos ver aqui como é que é o Roy O Roy ou o Ray? O Ray Arnold Ele tem acesso da Engen Então ele consegue acessar alguns painéis Daquele que só o velhinho conseguia aqui Esse aqui, ó Ele só consegue o velhinho acessar o painel da Engen Esse aqui Consegue consertar e hackear também É um personagem mais completo Tá vendo? Aqueles objetos azuis lá Que a gente precisa consertar Meu, e olha quantos detalhes ele tem Ele tem um crachá e um Um bordado do Jurassic Park ali Perto do Das canetas dele no bolso Que da hora, velho Fora que é um personagem vivido pelo Samuel Jackson Né? Isso é muito da hora Você poder jogar Lego com o Samuel Jackson Não é pra qualquer um, né? Olha aí Ele é bom de porrada Afinal de contas ele é o Shaft E é isso E por algum motivo Ah não, eu ia falar que ele usa a roupa pra dentro Mas não usa não Beleza? Tá aí mais um personagem Que ele é Travado Então se você queria saber Ah, como é que eu desbloqueei esses aqui Que tem cadeadinho Agora você já tá ligado no rolê Valeu? Se você não é inscrito no canal Dá uma olhada lá nos conteúdos Já são mais de 1600 vídeos de Lego É muita loucura Tem vídeo de outra coisa também Mas a maioria é de Lego Porque o Deus do Atari É um canal especializado em Lego O maior conteúdo em jogos de Lego Você encontra lá no Deus do Atari Você que é inscrito no canal Muito, muito, muito obrigado Vocês são demais mesmo, rapaziada De verdade Muito obrigado Cada vez mais o canal cresce Graças a vocês que mandam vídeo pra um brother seu Né? E... Isso é muito bacana Sem palavras pra vocês Valeu? Fica aí com mais um... Uma aula de Karatê com Samuel Jackson E aguarde o próximo vídeo De Jurassic World Aqui, ó Ó, ó Ó Isso aqui, ó Pescoção Pescoção Um chapa nas peito E um... Ó, isso aqui, ó Isso aqui é um mata-cobra, ó Deu mata-cobra Machado, ó Machado Isso 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 aqui é o telefone, ó Ó, ó Na orelha, ó Ó Viu? Tchau, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.